A CIDADE NO BRASIL 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 De forma como A medida a seguir Ou seja Os passos a tomar junto A organização na CIDADE NO BRASIL Que a Guiné-Bissau faz parte Também que a Guiné-Bissau É país-membro De forma que Pode-se inspirar De uma concertação Eu acho De uma forma Junto com os países-membros da CIDADE NO BRASIL Também pode-se ver Um certo interesse Ou seja Na expectativa De criar os elementos Qual é o ganho Que o atual poder Pode tirar Com esta mudança Com essa subversão Estes dois elementos Podem servir De toda essa Dessa ponderação Que podemos esperar Mas seja como for Vamos ver Em termos gerais Os golpes de Estado São sempre Condenados Não há motivos Não há motivações fortes Qualquer que seja Motivação Qualquer que seja Razões Não podemos Continuar a aceitar A forma subversão Dos colheres da lenda De forma constitucional Aqui neste caso Miraná Há um aspecto É que O golpe de Estado Acabou por ser Bem recebido No país Na Guiné-Conacria Pelo menos pela população Não houve Um levantamento Da população Uma contestação O que é que isso Significa? Bom Isto Significa que Se calhar Podemos tirar Dois linhas Aqui Que podemos ver Uma das partes De 59% O que é que o professor Alfa De forma que Não se compreende Que a Constituição A análise Ao golpe de Estado Em Conacri O que é que o professor É que o professor Da população Não se compreende